Na época tinha um maior conhecimento, que o governo seguiu a independência do Brasil. Quando, em 6 de novembro de 1822, rolava o greito de liberdade, de independência e morte. Essa independência nós passamos a virar um país que não tinha mais nenhum compromisso do Portugal. Daí, a importância de ele, a cada sete de sete...